Qual é a personalidade desses personagens? Faz muito sentido. Eu não tenho marionete, né? Quem tem isso lá é o Abel Ferreira. Valeu, Diogo. Agora vamos em frente, então. A gente já abordou rapidamente esse jogo aqui no começo do programa, mas agora, com mais detalhe, vamos ver o Corinthians e o Inter, que não foi bom pra ninguém, né? O famoso abraço do Tamanduá, né? Foi. O Inter não consegue subir a ponto de incomodar o G4, ele que ainda deve uma partida com o Flamengo. E o Corinthians não teve... Que tem esse duplo situação positivo. Gol, lógico, mas o passe do próprio Memphis acaba gerando pra ele também uma confiança. Foi um bom jogo dos dois, né? É, isso, isso. O jogo, assim, o Corinthians faz o gol muito rápido num erro... O lance se origina, e acontece no erro de passe do Gabriel Carvalho, que vem bem, inclusive, no Inter. Muito bem. No Inter. Mas, é... Só que o jogo começa a ter várias fases a partir daí. Depois do gol do Corinthians, o Inter domina o jogo por alguns minutos. Cria as melhores chances, se aproveita muito bem desse formato em losango do meio-campo do Corinthians, que não consegue defender tão bem a largura do campo. E começa a criar suas oportunidades. Só que, aos poucos, o que o Corinthians queria era isso. Pegar a defesa do Inter correndo pra trás e atacar espaço, especialmente com o Yuri Alberto. E dá pra dizer, ao final do primeiro tempo, que ainda assim... Teve esse gol anulado por um... Isso, isso. Essa bola entra, mas tem um impedimento muito, muito pequeno. Mas uma bela bola do Memphis pro Yuri, né? Mas já no primeiro tempo, dá pra dizer que o Corinthians termina encontrando mais do que o Inter o que ele queria. Que era esse ataque mais direto pra criar chances de gol. No segundo tempo, o Ramon Dias faz uma mexida importante. Ele abre mão do losango. Deixa o Martínez e o Bidon como dois volantes. O Carrilho vai jogar pelo lado direito. E o Yuri Alberto passa a jogar a partir do lado esquerdo, mas atacando a área. Com o Memphis um pouco mais solto e o Garro como camisa 10. Pra tentar ter essa largura do campo mais defendida, melhor defendida, os espaços mais bem ocupados. E também pro Bernabé não ter o tipo de liberdade que daqui a pouco a gente vai mostrar na análise tática que ele teve e que originou no lance do primeiro gol. E o Corinthians faz um segundo tempo de altíssimo nível. O Corinthians manda no jogo, domina o Inter completamente. E o gol sair num lance, o gol do 2x1, sair num lance que resulta de um pênalti, de um toque de mão, que é um desses lances, que é pênalti, é da regra atual, mas não conta exatamente o que era o jogo. Era pro Corinthians ter construído já a sua vantagem de outra forma. E aí eu acho que tem um toque de crueldade. No final do jogo, sofreu o gol, bonito o gol do Ricardo Matias. E às vezes o pessoal pode falar assim, poxa, mas ele tava mal marcado, Alex, Mansur e Barreto. Não é, tava do jeito que tinha que estar. A bola acabou caindo no pé. É um tipo de cruzamento que muitas vezes acontece no jogo. O Corinthians concentrou realmente a marcação onde tinha. Não tinha um espacinho ali pra ele, não? Não podia estar mais em cima ali, não? Então, mas você coloca realmente bastante gente ali pra atacar. E o Alan Patrick acaba sobrando ali, de certa forma. Então ali a gente, normalmente a gente deixa assim, né? E a bola, quando volta, nesse sentido, não é nada comum. Mas... Sempre que eu faço essas observações aqui, tem que fazer o disclaimer, né? Não é pra tirar o mérito. Não, não. Pra fazer um gol de letra, ele sempre fez algo extraordinário. É muito bom, né? Quantas bolas desse tipo é cruzado no jogo, às vezes, e pega em alguém e tudo. E o Inter foi premiado. O Roger teve a sua coragem, de certa forma, premiada. E terminou o jogo com os dois homens na área, o Alário e o Ricardo Matias. Colocou o Bruno Henrique, ficou com o volante menos. Mas o Inter não estava conseguindo criar como criou em outros jogos. E como tinha criado no início do jogo, nos primeiros 15, 20 minutos. É isso que você vai mostrar pra mim. Então vamos lá. Vamos pra análise. Na verdade, eu vou mostrar o problema que o Corinthians teve no primeiro tempo. E tentar, em cima desse lance, explicar o que foi corrigido. Vamos lá. A bola está no ataque do Inter. E aqui, o meio campo do Corinthians agora está aqui, ó. Todo ele. Bidon, Martínez, Carrilho, Garro. Que é um meio campo, aqui aparece um triângulo, mas é o que a gente chama um meio campo em losango, né? Três meias com, três volantes com meia na frente. O que que isso acarreta? É difícil você marcar a largura do campo todo. Você tem uma linha de três em vez de uma linha de quatro à frente da sua defesa. Vai sobrar um pouco mais de espaço. Antes de seguir com o lance, o que que o Ramon Dias fez no segundo tempo? Ele deixa apenas dois volantes, faz o Carrilho vir jogar como meia por aqui, o Garro como meia central, o Júlio Alberto parte da ponta esquerda, quase sempre atacando a área para o lateral passar, e um centroavante. Essa foi a mudança do segundo tempo. Apagando isso, está aqui o meio campo do Corinthians com essa dificuldade de defender essa região. E eu chamo atenção para como o Bernabé vai observar esse espaço. Ele não vai sair diretamente para ocupar esse vazio. Ele vai esperar o bidon, que está aqui, ser atraído para o lado da bola. E aí sim ele vai fazer o ataque. A jogada vai circulando, o Inter vai circulando. O bidon vai ser atraído para dentro e aí o Bernabé vai passar. No time certo, vamos dizer. E aí ele vai ter todo o espaço. Estava difícil, e tem sido difícil em alguns jogos, por esse formato de desenho. E não é dizer que jogar em losango seja um equívoco. O Corinthians evoluiu bastante desse desenho. Ele só traz um risco. Só que como todo jeito de jogar, tem benefícios e riscos. E o Corinthians assume esses. Só que com ele, ele cria aproximações também para os seus jogadores. O Garro ficou muito à vontade jogando dessa maneira. Tem três jogadores... Evoluiu muito, né? Bem por trás dele para dar uma segurança. Tem o Memphis que está entrando aos poucos. O bidon tem sido um ótimo jogador. Mas nesse jogo, provavelmente pela forma como o Inter explorou isso no início do jogo, em boa parte do primeiro tempo, no intervalo o Ramon Dias faz a mudança, abandona esse losango, vai para duas... O que não é exatamente um ponto à esquerda. Fazia sempre o movimento para a área. E de certa forma, é uma formação que o Corinthians, ele hoje, ele tem que jogar. Porque o Yuri sozinho, ele estava tendo dificuldade. Então você tenta colocar um do lado dele. Lógico que você pode fazer isso com linha de quatro. Na hora de posicionar, a gente usar mais ou menos aquilo que o Flamengo fez. Outros times fazem. Você se posicionar melhor, mais perto dele. Só que o Corinthians quer jogar com dois atacantes. Ainda mais agora. Como que eu vou tirar o Yuri para pôr o Memphis? Então hoje não dá. Então eu preciso ter esses três homens por trás para ter um meio igual o Garro, para eu não precisar recuar ele. Vamos agora ouvir os treinadores de Corinthians e Inter. A sensação é que me parece que jogamos um muito bom partido. Criamos muitas situações, principalmente no segundo tempo. Que corrigimos algo tácticamente e o pudimos superar. E praticamente nos 45 minutos fizemos praticamente um gol que o anularon. Garro teve outra situação e Yuri também teve situações muito claras para poderlo definir. E podíamos ter feito o 3 a 1 e por destino do futebol não se pôde concretar. Mas a sensação que me dá é que o equipo teve uma entrega incrível. Me quedo frustrado porque merecíamos o triunfo. Fomos superiores a eles, nos pressionaram no primeiro tempo, foi muito competitivo de parte de eles. Não criaram tantas situações, mas nós sim. E eu acho que o equipo está melhorando muito. Vamos a pelear até o final. Mas dependemos de nós que precisamos ganhar. O equipo faz um esforço enorme porque realmente os jogadores estão dando tudo para poder sair dessa situação. Ninguém falou aqui que ia ser fácil no primeiro dia que a Genchi chegou. Mas como falamos aí dentro do grupo. Quando o Chimi joga mal, não crea situações, aí sim fica preocupado. Mas a Genchi foi muito superior a eles. Já falou Ramon de o que aconteceu na última jogada. Tuvimos que fazer trocas por Cambres, que o Chimi já estava sentindo o desgaste. Mas vamos ter que lutar até o fim. É assim. Ninguém falou que íbamos a sair. Ninguém prometeu nada. Que a Genchi vai sair dessa situação. Não tenho dúvida. Porque o Chimi joga bem. Faz situações. Um gol, o primeiro gol, um gol de outro partido. E o segundo, não é escanteo. E corre o escanteo. É o destino que a Genchi tem que sufrir até o final. E vamos sufrir até o final. Para a Genchi siga acreditando no grupo e a Genchi vai sair dessa situação. Veo o Chimi trabalhar. Veo como está o dia a dia do clube. E sobre todo o desempeño no campo. Se o desempeño no campo fosse ruim. A Genchi sim fica muito preocupada. Mas não é ruim. Mas vamos ter que sufrir até o final. É isso sim. Nós somos um time que tem se caracterizado por se recusar a perder. E esse empate a gente leva para Porto Alegre. Pela coragem que tivemos. Pela entrega que tivemos. Depois com as mudanças. Deixando, colocando dois centroavantes à frente. Deixando só o Bruno Henrique e o Alan como um segundo falso meia. Ele é volante. A gente conseguiu voltar a ter pressão na frente de novo. E empurrar o Corinthians para o seu campo para conseguir o nosso empate. Eu penso que não foi uma partida igual às outras. Mas tem critérios importantes para a gente validar esse empate. Que foi suado e ao mesmo tempo vai ser muito valorizado. Que foi o empate que nos fez entrar no G6. A partir desse momento as equipes estão estudando minuciosamente o nosso modelo de jogo. O que deu para perceber hoje é que o Corinthians usou dos seus atacantes à frente para tentar tirar os nossos laterais da linha para buscar as profundidades. Usou de terceira amplitude para fazer com que no salto do meu lateral houvesse um jogador a mais pelo centro. O Garro que fez uma bela partida e tem uma relação com a bola de acessar os jogadores à sua frente. Quando teve espaço conseguiu fazer. Então os jogos a partir de agora são a grande matriz do equilíbrio do time. Porque a gente vai vendo o que eles vão fazendo para tentar sobrepor. E vamos lá, vamos consertando. Vamos consertando. Então vai para o treino, vamos consertar. O que foi? Ah, fizeram uma terceira amplitude. Como é que a gente consegue marcar? Ok. O que eles podem fazer a partir de agora? Então não dá para saber até onde pode ir. Mas o que a gente quer é continuar, seguir crescendo. E para seguir crescendo a gente tem que continuar nessa batida. Não temos mais times com cinco bolinhas verdes na classificação do G.Globo. Cinco vitórias nas últimas rodadas? Palmeiras e Inter, né? É verdade. Empataram agora. E os dois, só que os dois continuam mantendo uma invencibilidade importante. Mas o Inter tinha empatado duas rodadas atrás, né? Bragantino. O Inter é porque esse jogo é atrasado, né? Aí no G.E.? É, por isso que ele não entrou aqui. Ah, perfeito. É pela qual asterisco esse empate. Aí é pegadinha esse empate. A gente caímos nela, viu? Porque eu também não me toquei. Mas se a gente pegar uma sequência de jogos, de qualquer forma, são nove. O Inter, seis vitórias, três empates. É o que explica a ascensão no campeonato. E com rendimento, não é só resultado. Com bom rendimento. Igual o Roger falou e a gente também acabou vendo, principalmente por um segundo tempo. Não foi um jogo igual o Inter já tinha feito os outros. O Inter enfrenta o Flamengo ainda pela Copa Asterisco. Se vencer, chega a 49 pontos. Esse jogo está marcado para o dia 30 de outubro. 30 de outubro. Tem alguma data FIFA, alguma coisa aí? Decidiram? 30 de outubro é... Pô, pergunta. E está marcado para 30 de... O Flamengo e o Inter, o jogo com o mando do Flamengo de rodada normal, é que é no fim de semana da final da Libertadores, 30 de novembro. Muito bem. Está na hora então de fazer mais um rápido intervalo. E nós voltamos já com troca de passes.